Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Em operação no Maranhão, Polícia Federal apreende computadores e celulares de suspeitos de pedofilia. Sem receber contraproposta para reivindicações, servidores do DETRAN retomam o movimento grevista. Menos de 5% dos estudantes maranhenses têm acesso à internet, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Caxias, mais de 400 beneficiários ainda não receberam o cartão de Vale Gás. O benefício está disponível para famílias de baixa renda. E ainda, em Imperatriz, aconteceu hoje a audiência de instrução do caso Bruno Calaça, o médico recém-formado que foi morto em uma boate da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no JV. Dois suspeitos de abuso sexual contra crianças estão sendo investigados pela Polícia Federal no Maranhão. Nesta segunda-feira, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos homens. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão na capital São Luís e no município de Raposa. A Operação Proteção Integral foi para combater crimes como produção, posse e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil e também estupro de vulnerável. Esse ano, se não me engano, é a quinta operação de repressão a essa pornografia infantil que envolve o armazenamento, o compartilhamento e também a produção de material. No caso de hoje específico, eram três mandados de busca cumpridos aqui em São Luís e em Raposa com foco no armazenamento e compartilhamento. Em um dos locais, a gente conseguiu flagrar o indivíduo tendo material no celular dele, então ele foi preso em flagrante. Um dos suspeitos foi identificado a partir de informações compartilhadas por uma ONG responsável por analisar casos suspeitos de armazenamento, disseminação e divulgação de conteúdo de exploração sexual infantil por meio de provedores. Um dos investigados é suspeito da prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 10 anos de reclusão. Já outro suspeito, além de possuir arquivos com exploração sexual infantil, teria gravado os abusos por ele supostamente praticados e armazenado no próprio celular. A pena, neste caso, pode chegar a 27 anos de prisão. É importante a imprensa dar essa cobertura para que as pessoas saibam que o armazenamento, um simples compartilhamento e muito mais a produção desse tipo de crime, ele é investigado pela Polícia Federal, que tem técnicas e tecnologia para achar essa pessoa. Muitas vezes o criminoso está dentro do seu apartamento com a porta fechada e acha que não vai ser objeto de uma investigação, mas hoje a gente consegue rastrear e achar essa pessoa onde ela esteja. Está acontecendo aqui na capital o julgamento de Lucas Souza Almeida, de 23 anos, acusado de matar e queimar o corpo do pai. O julgamento começou por volta das nove e meia da manhã. O primeiro a ser ouvido foi um dos filhos da vítima, irmão de um dos acusados. Falou que o pai vinha apresentando problemas de saúde e sinais de abandono e que tinha receio de que ele fosse morto por conta de conflitos com a família e que havia disputa por bens. O caso aconteceu em março de 2018, em um sítio na Vila Maranhão, em São Luís. João Bonifácio de Almeida, de 75 anos, foi morto a golpes de faca e depois teve o corpo queimado. Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido pelo filho dele, Lucas Souza Almeida, de 23 anos, e pelo namorado da ex-companheira, Raimundo Wagner Mineiro, de 40 anos. O juiz que preside o julgamento acredita que a sentença deve ser conhecida ainda nesta segunda-feira. Desde o início da pandemia, o ensino à distância tem ganhado cada vez mais espaço. Em meio ao distanciamento social, ela foi, inclusive, uma importante ferramenta para que alunos de diversas idades conseguissem continuar estudando. Mas aqui no Maranhão, apesar do ensino remoto ter sido implementado na maioria das instituições, menos de 5% dos alunos têm acesso à internet. Todos os estados da federação tiveram mau desempenho no quesito assistência aos estudantes com aulas online durante a pandemia. O melhor entre os estados brasileiros foi o Distrito Federal. Mesmo assim, a capital brasileira não alcançou os 22 pontos. O pior desempenho foi do Amapá, com pouco mais de 3%. O Maranhão, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alcançou um pouco mais de 4%. Os maiores gargalos apontados por este analista do IBGE foi a falta de equipamentos adequados e uma internet de qualidade nos municípios. Se sabe, os dados também que a gente tem disponíveis, colocam essa questão da dificuldade, às vezes, que os próprios alunos já tinham de forma pretenta de ter um computador ou um tablet. No caso do nosso estado, a PNAD, Tecnologia de Informação e Comunicação, já aponta historicamente que o Maranhão tem um quantitativo pequeno por domicílio, sempre o menor desse tipo de equipamento. Ainda que não tenha sido investigado o percentual de alunos beneficiados por ações promovidas pelos governos, o levantamento observou a desigualdade entre as redes pública e privada, permaneceu expressiva. A média nacional de disponibilização de equipamentos para uso dos alunos foi realizada por 8,7% das escolas públicas e por 11,2% das escolas privadas, na média nacional. Aqui dentro do levantamento realizado pelo IBGE, a região Nordeste foi a que teve o melhor desempenho em relação a outras regiões do país, no que diz respeito ao ensino remoto, se comparado às escolas públicas com as particulares. Quando a gente observa o dado a nível de Brasil, da questão da disponibilidade, que foram feitos de equipamentos pela rede pública versus privada, você tem uma certa disparidade. Quando a gente chega aqui no Nordeste, incluído aqui o nosso estado do Maranhão, essa diferença não foi tão grande. Então, a rede pública conseguiu, de alguma forma, ficar próxima ali da rede privada. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que realizou uma série de investimentos para a inclusão dos estudantes da rede estadual de ensino nas atividades remotas. Entre elas, a implantação da educação em canal aberto, a disponibilização de chips, a gravação de aulas e a distribuição de apostilas e materiais impressos para que esses alunos tivessem, então, acesso ao ensino. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Você acompanha agora imagens ao vivo da Praça da Cultura em Imperatriz. A gente volta já já. Estamos de volta e com uma super novidade. Está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Então, fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Basta seguir os Instagrams, arroba Difusora TV e Difusora 1, curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Segredinho, você pode participar quantas vezes quiser. O resultado do sorteio será divulgado no dia 21 de dezembro no nosso Instagram. Segundo a Polícia Civil de Imperatriz, os casos de desaparecimentos registrados na região podem ter ligação com crimes de homicídios. Já passaram cinco meses desde a última vez em que a dona de casa, Terezinha Baiano Berto, foi vista pela última vez. Desde então, a Polícia Civil e outros órgãos de segurança já realizaram diversas buscas e, até agora, nada de seu paradeiro. O que eles pedem hoje é o apoio da população, realmente, que tem sido grande em divulgar, mas principalmente das autoridades em auxiliar com suporte técnico para encontrarmos essas respostas. Onde está a dona Terezinha? Cadê a dona Terezinha? No dia 6 de novembro, o autônomo Adailton Espírito Santo saiu de casa e não retornou. A família fez várias buscas e acionou os órgãos de proteção à pessoa. No dia 11 de novembro, uma força-tarefa com um corpo de bombeiros, o Centro Tático Aéreo e a Polícia Civil localizou o corpo de Adailton nessa lagoa, na região da Vila Cafeteira. Esse ano, a Polícia Civil registrou 11 ocorrências de pessoas desaparecidas aqui na cidade. Em alguns desses casos, houve o esclarecimento, mas já em outras situações, a polícia continuou o trabalho de investigação. A gente tem trabalho buscando informações, tanto da comunidade, fazendo o levantamento a partir dos locais onde essas pessoas foram vistas pela última vez, com o objetivo de tentar mapear, rastrear e localizar essas pessoas, preferencialmente ainda com vida, e caso tenham sido assassinadas, a gente iniciou a investigação. No caso mais recente de desaparecimento, essa jovem procura o seu pai, visto pela última vez há cerca de 20 dias. Júnior César Silva sumiu na região da Folha Larga, na zona rural de Ribamá Fiquene. Nosso pai desapareceu lá no setor de Folha Larga, lá no Ribamá Fiquene, que é município de lá, e até agora ninguém mais disse nada. Inicialmente a gente busca verificar a relação do desaparecimento com algum crime. Muitas vezes acontece de jovens que se envolvem com drogas, ou então com algumas facções criminosas, e por essa razão vem a desaparecer. Em alguns casos são realmente assassinadas e têm seus corpos ocultados, o que acaba dificultando a investigação no sentido de até punir os autores de eventuais homicídios. E hoje foi realizada a audiência de instrução do caso Bruno Calaça, o médico recém-formado morto em uma boate em Imperatriz. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Geisel Nascimento. Boa noite, Geisel. Foram ouvidas seis testemunhas, mas por problemas técnicos e de internet, a audiência foi suspensa. Uma testemunha não pôde participar e também um policial militar, Júlio. E por outro motivo também a audiência foi separada. O ex-policial militar do Nias não se sentiu bem, passou mal, e o juiz resolveu então separar as audiências, começando então com Ricardo Pereira e Valdex Macedo, ficando a parte do Adonias para o ano que vem, dia 27 de janeiro. Adonias e Ricardo respondem por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e utilização de recursos que impossibilitou a vítima de defesa, podendo levar de 12 a 30 anos de prisão. Já o caso do Valdex, a pena dele é de favorecimento pessoal, com pena de seis meses a um ano de prisão. E reforçando aqui, essa audiência agora, o ex-policial Adonias Sada ficou para o dia 27 de janeiro. Jayce? Os servidores do DETRAN retomaram as atividades do movimento grevista nesta segunda-feira. Depois de terem suspendido o movimento no último dia 26 de novembro, exatamente com a promessa de que o governo do estado apresentaria uma contra-proposta, hoje, dia 2, esses servidores do DETRAN retomaram a paralisação, não só aqui na capital maranhense, mas também em outras 15 CIRETRANs espalhadas por todo o estado. São mais de 800 servidores, entre aqueles que atuam na administração geral, assistentes de trânsito e analistas de trânsito. Eu estou aqui ao lado do seu Jean Barroso, que é membro da Comissão de Negociação. Seu Jean, na verdade, vocês suspenderam o movimento no último dia 26 com a promessa de que seria apresentada uma contra-proposta a vocês, o que não aconteceu até hoje, não é isso? Sim, após dez dias de paralisação, a Comissão de Negociação subiu para conversar com a diretoria-geral do DETRAN, com a promessa de haver uma contra-proposta de negociação. E nós suspendemos o movimento no dia 26. E, lamentavelmente, essa contra-proposta não aconteceu. Ou seja, quiseram apenas nos iludibriar. E isso a gente, infelizmente, não aceita. Por isso a retomada do movimento. Ou seja, o movimento foi retomado hoje, segunda-feira. E eu lhe pergunto, seu Jean, até o momento, já foi apresentada uma contra-proposta ou alguma resposta a esse movimento que está sendo liderado aqui pelos servidores do DETRAN? Infelizmente, nem o DETRAN e nem o governo do Estado não apresentaram nenhuma proposta que fosse satisfatória para os servidores. Por essa situação, nós retomamos o movimento de greve. E só vamos parar quando houver uma sinalização positiva, tanto da diretoria do DETRAN quanto do governo do Estado. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e você acompanha agora imagens ao vivo da Praça da Família, na Coab, em Caxias. A gente volta já já. Você que ainda não se inscreveu no Circuito Difusora Corrida de Rua, fique atento para as últimas vagas. Você tem até o dia 7 de dezembro para participar e concorrer à chance de representar o Maranhão na Corrida Edição Silvestre com passagem e hospedagem pagas pelo Sistema Difusora. As inscrições podem ser feitas no site www.centraldacorrida.com.br e os participantes podem escolher entre as modalidades de 5 e 15 quilômetros. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento Smart Fit, é gol palpites esportivos, topa tudo móveis usados, fribal, água mineral cocais, potiguar e voltilux energia solar. É hora de superar os desafios! Vem aí! Circuito Difusora Corrida de Rua, domingo, dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea. Transmissão ao vivo aqui na tela da TV Difusora, a partir das 6 horas da manhã. Provas de 5 e 15 quilômetros. Os campeões irão com tudo pago para a Corrida Edição Silvestre. Essa é sua chance! Inscrições limitadas, últimas vagas, faça agora no site www.centraldacorrida.com.br. Oferecimento Smart Fit, é gol palpites esportivos, topa tudo móveis usados, fribal, água mineral cocais, potiguar e voltilux energia solar. Realização Difusora, Opa Produções e Federação Atlética Maranhense. Em Caxias, o prazo para a entrega dos cartões de Vale Gás foi prorrogado, porque mais de 400 beneficiários não foram buscar os cartões. A nossa repórter Franciane Araújo traz mais informações direto lá da região dos cocais para a gente. Boa noite para você, Franciane, e seja bem-vinda ao JD. Oi, gente, boa noite para você, uma excelente semana a todos, pois essa nova chamada foi aberta pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de Caxias para justamente esse quantitativo de 448 beneficiários irem até o setor do Cadastro Único localizado lá no Centro de Cultura, região central, para justamente receber o cartão Vale Gás. A secretaria informou que busca ativa foi realizada na tentativa de localizar esse beneficiário, por isso essa nova chamada foi aberta. A gente lembra que Caxias recebeu mais de 2.300 cartões, um pouco mais de 1.800, então foram distribuídos tanto para beneficiários da cidade quanto da zona rural. Essa data foi até dia 30 de novembro, e com isso foi prorrogado para que esses 448 beneficiários possam então receber esse cartão. A gente lembra ainda que serão creditadas as duas parcelas desse benefício, justamente com essas contas zeradas. Geice. Obrigada pelas informações, Franciane. O JD termina aqui com imagens ao vivo da Praça Dom Pedro II. Boa noite. Marcos 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 Marcos, Marcos 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 Marcos. Legenda por Sônia Ruberti